E aí DJ Lohan, solta a putaria aí caralho Canal Frank, pra mim você é o mais pica, até a noite A mulher interesseira só te usa Gosta de goró e depois vai pra cama Se amarra em putaria, só quer tomar tua grana Então me mama, então me mama Sei que tu é mercenária, então vem que é só uma transa Então me mama, então me O verde dos seus olhos reflete a orgia e a tua cara não me engana Então me mama, então me Ela curte a noite com as amiga e em casa se finge de santa Então me mama, então me mama Mama, 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 oi, 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 A mulher interesseira só te usa, gosta de goró e depois vai pra cama Se amar vem putaria, só quer tomar tua grana Então me mama, então me mama Sei que tu é mercenária, então vem que é só uma transa Então me mama, o verde dos seus olhos reflete a orgia e a tua cara não me engana Então me mama, então me mama Ela curte a noite com as amigas e em casa se finge de santa Então me mama, então me mama Então me mama Então me mama Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado